Música Nossa, lembra quando Death Stranding foi anunciado lá em 2016? Ninguém entendeu bolhufas, mas mesmo assim ficamos animados. De lá pra cá já descobrimos muita coisa sobre o game e é disso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Ele não vai ter nenhum spoiler, já que só tem material que foi divulgado antes do jogo lançar. Mas se você é do tipo que não quer saber nada sobre o jogo antes de jogar, bom, porque você clicou em tudo sobre Death Stranding. Ok, tudo começou com uns caranguejos mortos, Norman Reedus peladão, um bebê, uma praia que parecia ter sido o cenário de um acidente ambiental e pra dar o toque final, uma galera voando. Absolutamente nada fazia sentido na época. Inclusive os memes foram maravilhosos. A gente seguiu nesse clima de mistério e Kojima tá doidão, ninguém entende essa porra por um tempo. Mas parece que nesse ano o homem resolveu abrir o bico e muita coisa começou a fazer sentido. Não muito, algumas. Kojima faz questão de deixar muito claro que Death Stranding não é um jogo de furtividade, nem um third person shooter, nem um first person shooter. Ele chama o game de Strand Game, um tipo de jogo de ação totalmente novo, focado no conceito de ligação entre pessoas e personagens. Essa conexão acontece entre os jogadores que poderão deixar objetos pelo mapa pra ajudar outros a vencerem alguns obstáculos. E você pode mandar uns likes pros coleguinhas se achar que eles te ajudaram na jornada. Aproveite e já deixa um like nesse vídeo aqui. Ele também promete um mundo aberto grande, onde tudo que o jogador vê pode ser explorado. Uma coisa que chama muita atenção é o elenco, cheio de atores reconhecidos de Hollywood e dos games também. Nem todos os personagens foram detalhados antes do lançamento, mas muitos tiveram seus próprios teasers, que é o caso de Hartman, por exemplo, um dos meus favoritos. Hartman tem o visual do diretor Nicholas Refn, mas é interpretado por outro ator. Ele é um membro da organização Bridges, do protagonista Sam, e é o encarregado de pesquisar a verdade sobre o Death Stranding. Inclusive, é no teaser dele que nós ouvimos pela primeira vez a referência a Death Stranding como um evento, quando ele conta dos seus curtametragens, músicas e livros favoritos de antes do Death Stranding. Mas o que faz dele especial, de certa forma, é que ele morre a cada 21 minutos e é ressuscitado por um desfibrilador portátil. Ele também se refere à praia no teaser, dizendo que os 21 minutos na Terra não são nada mais do que o tempo que ele espera pra voltar para a busca, e sua alma está na praia. Eu, hein? Mama foi a personagem que deu a melhor dica sobre os seres invisíveis do game, os temíveis BTs, porque ela é mãe de um deles, daí o seu nome. E mesmo depois de dar a luz, ela segue conectada ao bebê e não pode sair do lugar onde se encontra pessoalmente com o Sam pela primeira vez. Eu chuto que é na sede da Bridges, mas não tem como saber com certeza. O bebê que o Sam carrega pra cima e pra baixo tem uma função muito importante. Segundo Deadman, que é o personagem do Guilhermo Del Toro, o Bibi está ligado ao útero de uma Steel Mother. Uma mulher com morte cerebral que está em um hospital em outro lugar do país e que facilita a conexão do Bibi com o mundo dos mortos. E a conexão do Sam com o Bibi permite que o Sam sinta os BTs. O invólucro que o bebê fica simula um útero e fora dele o Bibi não funciona. E pra funcionar direito, o Bibi precisa ser reconectado ao útero de vez em quando, pra meio que atualizar. Algo que provavelmente vai impactar no gameplay. E os Bibis não duram muito, tadinhos. A expectativa de vida deles é de um ano, pelo menos no momento do trailer. Eu sei gente, é muita piração, só aceita ao invés de entender. A gente não sabe muito sobre Deadman, além de que ele é o cara que manja da vida e da morte e quem explica todo o funcionamento dos Bibis pro Sam. Ele também é quem aparece no segundo trailer do jogo, aquele em que ele tá num cenário de guerra, agarrado com o Bibi, com um líquido todo preto. E que também tem o Mads Mikkelsen e seu exército fantasmagórico, cadavérico, sei lá como chamar isso. Falando no Mads Mikkelsen, o personagem dele, Cliff, é um dos que não sabemos quase nada a respeito. Aliás, parece que todo o núcleo dos vilões do jogo tá na mesma. Tem algumas cenas dele conversando com o Bibi, saindo da meleca, mas nada além disso. O Higgs, personagem do Troy Baker, parece ser o líder do grupo militar separatista Homo Demons, que controla uma cidade de Ednaught City, e pelo jeito conseguem manipular os BTs, mas é só o que dá pra saber. Eles também parecem ser do núcleo vilão de Death Stranding, mas nunca dá pra ter certeza, né? Vai saber o que o Kojima tá preparando pra gente. A Fragile é outra que não sabemos muita coisa. Só que pelo jeito ela tem alguma empresa ou iniciativa e quer que o Sam trabalhe pra ela. Tá contaminada com algo chamado Doom? Talvez ela seja a moça da foto junto com o Sam e a Amelie? Essas respostas eu não sei, mas o que eu sei com certeza é que ela tem o melhor figurino do jogo e come umas larvas esquisitas pra manter o Time Fall longe? E já que falamos da Amelie, ela parece ser a mente por trás de todo o plano de reconectar as cidades, como vimos no trailer que fez mais sentido nesses três anos. Mas claro que nem tudo, né? Já que ela também cita a tal da praia e diz que não envelheceu nos dez anos que ficou sem ver o Sam, porque o corpo dela ainda tá na praia? Bom, com a ajuda de Die Hardman, que parece ser seu braço direito, ela conta pra Sam que liderou uma comitiva pra restabelecer a UCA, United Cities of America, pra reconstruir o país e quer que o Sam continue o que ela começou. Só que no meio dessa missão ela foi sequestrada pelos Homodemons e está, na verdade, em Ednot City. E o que tá conversando com o Sam é um holograma que tá sendo transmitido de lá. Então pelo jeito ela não tá na praia. Quando eu acho que eu tô entendendo... Em questão de jogabilidade e de mecânica, o game não parece inovar tanto assim. A inovação parece ficar muito mais a cargo da história muito doida e do novo gênero que o Kojima afirma estar criando. Apesar disso, tem sim algumas coisas diferentes, além de explorar, entregar encomendas e reconectar os pontos estratégicos. Uma delas é o controle da sua carga, que deve ser distribuída direitinho pro Sam não ficar desequilibrado e também bem presa, porque nunca se sabe quando você vai ter que atravessar um rio. O Sam tem sensores que mostram as dificuldades no terreno pra você escolher o caminho mais fácil. Afinal, o coitado tá com quilos e quilos de coisas nas costas, né? Ah, e o Bibi, lembra dele? Ele não é um mero acessório pro jogador, não. Ele fica estressado, nervoso e você tem que interagir com ele pra dar uma acalmada na criança. Afinal, ele ainda é só um bebezinho. Você pode até tocar música pra ele se sentir melhor. Que fofinho! Apesar do cenário desolado dos gameplays que a gente já viu até agora, você vai interagir com alguns NPCs. Kojima deu um exemplo de como essa conexão vai ser forte e cita uma missão logo no começo do game. Tem um personagem que vive no subsolo. Ele tá doente e depende dos remédios que Sam pode entregar pra sobreviver. Na primeira vez você entrega porque faz parte da missão. Mas depois disso o jogador pode escolher se continua voltando pra ajudá-lo. Se acabar abandonando o NPC, vocês imaginam que deve acontecer, né? E bom, o personagem de videogame também é gente e você pode fazer aquele xixi matinal se tiver precisando. Olha que loucura foi reassistir tudo isso pra montar esse roteiro e reunir as informações mais importantes sobre o game. Eu sei que muita coisa continua nebulosa e pura maluquice, mas acho que faz parte do charme, né? Ficar com essas dúvidas e entender tudo só na hora de jogar. Ou não. Death Stranding chega no dia 8 de novembro pro Playstation 4 e totalmente dublado em português. E se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, de compartilhar e de se inscrever aqui no Vox pra não perder nada sobre o mundo dos games. Eu sou a Kika e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! E aí